Fala Deves, tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje eu farei a demonstração de um sistema de emissor de cupom Emissor de cupom não fiscal Pessoal, o sistema é bem simples, tá? Só pra gente estar fazendo a demonstração do exemplo de hoje, tá? Eu estou usando o Lazarus na versão 2.0.10, tá? Nesse exemplo eu estarei utilizando para impressão a função Tprinter, tá? Deixa eu copilar o projeto aqui pra você estar vendo Como ficou Lembrando, pessoal, que eu estou utilizando o Tprinter Sem componentes de relatório, tá? Eu já tenho aqui três produtos cadastrados, tá? Eu vou clicar aqui em cupom Nessa rotina do cupom, ele já manda pro memo Todas as informações, tá? Referentes, saiu o que foi salvo no banco de dados, tá? Essa parte aqui de cima, aqui, ó Isso aqui é tudo configurado via código, tá? Tudo via código, essa parte aqui Já essa parte aqui, ele traz pra mim Do próprio Do próprio banco de dados, certo? Eu vou fazer um exemplo aqui, pessoal Da impressão, tá? Vou clicar aqui no botão de imprimir Vou ali Filmar agora O documento saindo ali na minha impressora e já volto Então, pessoal, eu vou imprimir aqui pra vocês, tá vendo? Mandei, ó, imprimi Ó, pessoal, já saiu aqui pra mim Deixa eu colocar aqui pra vocês verem Imprime certinho, pessoal Então, pessoal, como vocês viram aí A impressão sai normalmente Imprime legal, tá? Usando o método aí Tprinter Pessoal, esse método Na verdade, é um método super antigo Era utilizado há uns anos atrás Hoje em dia, ninguém quase mais usa, não É... Hoje em dia, é tudo utilizado aí Componentes de impressão de relatórios, né? Pra gente tá fazendo a impressão Até mais fácil, tá? Mas nesse exemplo aqui Eu resolvi fazer a demonstração aí Utilizando essa função Que é a do tprinter Tá? Bem bacana É... Eu vou tá mostrando agora O código, o fonte por trás aí Do que foi implementado Tá? Aqui Eu utilizei aqui Dois labels, tá? Coloquei aqui o name Desse label aqui mesmo De data Pra não repetir, pessoal Eu coloquei data 1 Porque se não ia dar erro, tá? É... Erro de... De nomes aí, tá? Como o nome já tá data Se eu colocasse data aqui Ele ia dar inconformidade aí Tá? E aqui a mesma coisa Hora 1 Tá? Aqui Nós temos 4 edits, tá? Temos aqui 6 botões Temos aqui um dbgrid E um memo Que é o memo É o principal Que a gente vai tá visualizando As informações No nosso código Do nosso botão calcular Deixa eu abrir Pra vocês estarem entendendo Coisa bem simples Aqui no botão calcular Eu defini 3 variáveis Valor 1 Valor 2 E a soma Todos do tipo real Aqui o valor 1 Vai receber Aqui eu já faço a formatação, né? O valor .text Que é esse daqui, ó O valor O valor 2 Eu faço também A conversão aqui E a quantidade .text Que é esse O edit aqui Quantidade, tá? E a variável soma Que é do tipo real Ela vai receber o valor 1 Vezes o valor 2 Ou seja Vai receber o que eu digitar aqui No valor Vezes a quantidade Certo? E o nosso total Que é o edit total É... Já faço a conversão Ele vai receber a variável soma Né? Ou seja O que eu digitar aqui Vezes a quantidade O nosso edit total Vai receber Tá? Tem nenhum segredo Aqui no nosso botão Salvar É um pouco extenso o código Mas Vamos explicar pra vocês aqui É... Pessoal É... Cada um Cada desenvolvedor Programador Tem uma forma De escrever os seus códigos, né? Cada um Tem uma forma De implementar Aí no projeto De cada um É... Eu costumo É... Definir sempre Com o it Aqui Pra não estar repetindo Objeto Tá? Toda hora repetindo Objeto É... Aqui eu defini um it DataModule1.zTabela Faça, né? Ele já vai É... Pegar as informações Da minha tabela Lá no DataModule, tá? Eu faço aqui um... Um... Uma comparação, né? Se eu tô... É... Se eu tiver, por exemplo Editando Ele só vai dar um post Agora se eu tiver É... É... Insertando As informações No banco Ele vai dar um insert E ao final Ele dá o post Para... Para salvar Essas informações Tá certo? É... Esse aqui É uma rotina Que é de limpa-campus Que depois eu vou estar É... Mostrando pra vocês É... Que é pra estar limpando É... Os edits aqui Tá? De forma automática Sem precisar Ficar... É... Ah... Edit 1 Edit 2 Edit 3 Vai receber vazio Entendeu? Com essa rotina aqui Deixa eu já mostrar Pra vocês aqui Pessoal Ó... Eu criei aqui no private É... Uma procedure Tá? Limpa-campus Deixa eu descer Pra mostrar pra vocês Onde ela está Aqui pessoal A nossa rotina Do limpa-campus Eu defini aqui É... O I Do tipo inteiro Ele vai fazer Um laço aqui Para O I Vai receber Zero Fa D Componente Coach Menos Um Faço Ele faz a condição A condição Aqui do I Do I Tipo T-Edit Que ele vai receber No caso Vai receber o que? Vai receber o vazio Aqui Tá pessoal Ele já faz Essa rotina Pra mim É... Automática Sem eu ficar Ah... Ah... Edit 1 Vai receber Esse Edit 2 Vai receber vazio E assim por diante De forma automática Eu já consigo Limpar os edits Aqui No nosso botão De editar Eu faço a mesma coisa Tá pessoal Pra não repetir Ter que ficar repetindo O objeto Eu coloco aqui Mid É... Aqui no Datamodule 1.0 V tabela Tá Faça Ele vai buscar Lá do meu Datamodule Tá pessoal Eu gosto de organizar Essa questão Dos componentes Do banco de dados Não deixe espalhado Em tela Pessoal É... E até recomendo Pra... Pra não Pra que não façam isso Até na parte De manutenção É mais fácil Você tá prestando Manutenção Ou... Vendo aonde Ficou algum erro Alguma coisa Tando lá Os componentes De conexão No Datamodule É mais organizado Tá Eu não preciso Tá explicando Isso pra vocês Todos somos Programadores Né É... Mas tudo bem Pode ter algum Iniciante aí Né Que está Iniciando Então É... Essa é minha Dica Que eu deixo É... Ele vai trazer As informações Da tabela Lá do Datamodule Aqui eu já vou Dar um edit Tá Nos campos Que eu vou Tá fazendo A edição Tá certo Não tem segredo Isso aqui também Aqui no botão De excluir No botão De excluir Eu vou Fazer a mesma coisa Trazer as informações Lá da minha tabela Que está No Datamodule E vou dar um delete Automaticamente Quando ele faz o delete Aqui pessoal Pra apagar as informações Do banco de dados Eu já faço aqui ó Um clear Pra tá limpando As informações Que estavam contidas Aqui no memo Tá Aqui no meu No código do meu cupom É um código Meio extenso Tá É... Eu defino Um id Aqui em cima É o Datamodule 1.z Tabela Faça É... Vai a mesma coisa Trazer as informações Da tabela Lá do... Que está contidas Aí no Datamodule Tá É... O meu memo Ele já vai começar a limpo Já declaro aqui Memo 1.clear É... Na linha do memo Eu vou adicionar aqui É... No caso eu adicionei aqui Essas informações Né... Impresso Permissão 1.0 E toda a rotina É... Que é necessária Né... Aqui eu faço um alip Ele percorrer Enquanto ele não percorrer Né... É verdadeiro ou falso Faça Né... Enquanto ele não percorrer Ele... Na verdade Ele tem que continuar Né... Aqui as informações Eu já trago essas informações Diretamente aí Do banco de dados E fica... E eu consigo visualizar Aqui no meu memo Tá Aqui... É... Eu defini Pessoal Acabei esquecendo de falar Eu defini que é uma variável Do tipo soma No tipo soma Ela é real Tá certo Aqui a soma Eu vou receber ela mesmo Mais... É... O campo subtotal Que é esse campo aqui Ó Que é esse que tá aqui Ó No dbgrid Que está no banco de dados Esse campo subtotal Ele vai armazenar todos os valores Aí a partir desses valores Eu somo desses valores Vai ser somado Mais a variável soma Tá É... Aqui eu faço a conversão E aqui vai receber a variável soma Tá É... E... Eu vou fazer o que eu tô fazendo Tá certo É... Aqui eu defini uma variável do tipo Inteira Tá O nosso i aqui Coloquei aqui uma mensagem Tá É... Se o usuário deseja realmente É... Fazer... Imprimir, né No caso Que tá contido aqui No memo Que é o cupom Ou não Tá É... Aqui é o tamanho da fonte E esse Begin.doc Pessoal Desculpa Begin.doc É o início da impressão Tá É o início Aqui que vai Aqui que vai começar Aqui que vai começar É imprimir o nosso documento Tá certo É... Aqui é um title Que eu defini Isso aqui não é obrigatório Tá Isso aqui é opcional Se você quiser colocar ou não Eu costumo colocar Pra mim saber o que eu tô imprimindo aí Na fila de impressão Né No caso aí Eu coloquei emissor Aí aparece lá Emissor Tá Pra mim saber Ter o controle Tá É... Isso aqui foi alguns testes Que eu tava fazendo Mas Não Não é preciso colocar Eu já consigo fazer O que que esse código aqui vai fazer Essa rotina aqui de baixo vai fazer Eu faço um for No caso que é a nossa variável i Vai receber de zero Que é o início De memo 1.lines.coach Menos 1 O que que ele vai fazer Né No caso é fácil Ele vai fazer a contagem É... A contagem Da quantidade de linhas Que contém aqui no memo Né Do... Do... Do que a gente tá visualizando Aqui no memo Tá Depois disso pessoal Ele já vai fazer A minha É... Já vai imprimir Todas as linhas Que contém no memo E as informações Que tem no memo Né Propriamente dito Tá Isso aqui é a rotina Pra gente tá fazendo É... Pra gente tá imprimindo É... As informações Que contém no memo E aqui embaixo Em enddoc Ele vai terminar Pra mim É... A nossa impressão Tá Ele vai imprimir E vai terminar De imprimir Aí pra nós Tá certo pessoal Pessoal Coisa bem simples Não tem segredo Nenhum Tá É... O vídeo Eu espero que vocês estão entendidos Aí a finalidade do vídeo É a respeito aí Do Tprinter Tá pessoal Da função Tprinter É... Curte pessoal E se inscreve no canal Quem não for inscrito Tá certo Até o próximo vídeo pessoal E aí E aí Obrigado.